Olá, muito bom dia! Começando aqui mais um Jovem Pan Morning Show Pela maior e melhor rede de rádio do Brasil, a Jovem Pan Jovem Pan Morning Show Aqui, meio de feriadão, apostos para entretê-lo, informá-lo, prestar serviço na programação da Pan Vem com a gente! A arte do possível, o que o presidente Michel Temer precisa fazer para que as propostas do governo avancem, hein? O repórter José Maria Trindade vai contar para a gente há quantas anda a relação com a base aliada A sintonia entre ela e o núcleo do governo é fundamental para os planos do Planalto Papo reto Como educar os filhos de modo que eles tenham uma vida sexual prazerosa e responsável? A psicóloga Paula Napolitano dá o caminho das pedras A força do querer A novela já saiu do ar, acabou, mas ainda permanece na cabeça de muitos telespectadores É o seu caso, Vini, por acaso? Claro! É? O outro lado do paraíso já fez você esquecer da força do querer? Hum, também! Hum! Bom, hoje vai estar aqui com a gente no estúdio a atriz Maria Clara Spinelli, a mira da trama de Glória Pérez A Maria Clara está também na série Carcereiros, que será exibida no ano que vem pela mesma TV Globo Esses são alguns destaques do Morning que está apenas começando Eles cumprem pena, mas nunca foram condenados Eles estão no purgatório, mas não cometeram nenhum pecado Eles se colocam em perigo para que você possa viver em paz Carcereiros, a nova série da Globo Inspirada na obra de Drauzio Varela Está aí! É boa! Daqui a pouco a gente fala sobre tudo isso da pena! É boa essa! Olha aqui, para ver o Morning Show, vai lá no aplicativo da Jovem Pan Se não tem, é só baixar o aplicativo vermelhinho da Jovem Pan Vai também no nosso portal, jovempanfm.com.br Também tem nossa transmissão pelo canal no YouTube do Morning É o youtube.com.br Morning Show JP Além de Facebook, Instagram e todas as mídias sociais Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan Porque afinal, estamos apenas começando Cestou, hein? Você já está lá, né? Cestou! Já está lá, né? Vamos abrir o noticiário falando do Enem O Exame Nacional do Ensino Médio será realizado neste domingo 5 de novembro Carol, diga para a gente aí o que os ouvintes devem saber sobre esse assunto Bom dia! Bom dia, Edgar! Bom dia a todos! Pois é, quase 7 milhões de pessoas estão inscritas para fazer essa primeira parte da prova no domingo Portanto, muita gente deve estar nervosa fazendo aqueles simulados Enfim, não dormindo, fazendo aquelas revisões Porque tem a primeira prova, então, agora nesse domingo A partir da uma da tarde, horário de Brasília E o segundo dia está marcado o próximo domingo Aí as provas de ciências exatas e matemática E nesse ano a segurança está muito mais reforçada Segundo o Ministério da Educação Então tem identificação biométrica Prova personalizada com o nome mesmo do candidato Detectores de ponto eletrônico Porque, afinal de contas, tem muita gente que ainda faz aquela transmissão mesmo Da resposta das provas Colocando aparelhinhos de radiofrequência Então vai passando ali E agora vai ter essa detecção O MEC vai estrear detectores de metais mais apurados E também detectores de ponto eletrônico O que, na minha época e na época do Tonholi A gente passava no máximo ali Alguma coisinha de papel Na borracha Na borracha Na borracha Do estojo Estojo? É Ah, sim, emprestava o estojo É verdade Era uma coisa muito mais tranquila E aí agora, enfim Vai ter essas Vão ter essas medidas um pouco mais Severas e rígidas Portuais abrem ao meio-dia Vai ter aquela imagem sempre de muita gente chegando atrasado Portanto, é uma questão que todo mundo vai ter que se programar Mas sempre tem muita polêmica em volta no Enem A gente lembra que em 2009, por exemplo O furto das provas Aqueles funcionários das gráficas Que acabaram passando e ofertando a venda dos cadernos das provas Depois o erro de impressão 2011 o furto das questões pré-teste 2015 os boatos que mobilizaram a Polícia Federal 2016 o vazamento da prova de redação 2016, inclusive, das ocupações Vocês lembram que adiaram as provas Sim Enfim, para muita gente Por causa das ocupações que aconteceram aqui Nas escolas Nas escolas em São Paulo Em 2017 A gente tem uma decisão judicial Que suspende a regra que dá nota zero Para a prova de redação que desrespeitar os direitos humanos Por quê? Porque a Justiça Federal, então, suspendeu esse item do edital do Enem Que prevê para quem fazer esse desrespeito Por conta de uma decisão provisória Tomada a partir de uma ação civil pública movida pelo movimento Escola Sem Partido Que sustenta o quê? Que, na verdade, as pessoas têm que ter direito Têm que ter liberdade E não ter nenhum cerceamento ou policiamento ideológico Para fazer as questões e responder à redação Já que ninguém é obrigado a dizer o que não pensa Para entrar na universidade O MEC já disse que vai recorrer Ele não foi notificado, mas vai recorrer Nessa semana, o próprio ministro Mendonça Filho Já recomendou que os alunos sigam a regra original do edital Para evitar constrangimento Até porque isso vai gerar uma grande burocracia lá na frente Porque vai virar essa briga aí de liminares e decisões Então, por exemplo, vai que eu incito a xenofobia na minha redação E pago para ver Se por acaso estiver valendo eliminar Lá na frente, pode ser que o governo ganhe A ação na justiça e meus pontos Eu perca esses pontos no Enem, na prova total E aí eu vou perder a vaga, por exemplo Que eu tinha ganhado na faculdade Então, é melhor, segundo o ministro Garantir falando, mantendo a sua redação Dentro das normas que é Não infringir qualquer tipo de ataque Ou, enfim, atacar os direitos humanos Para não ter essa queda nas notas Esse corte nas notas por conta disso Enfim, tem toda essa questão Porque a discussão que se tomou foi Você pode ou não ter esse cerceamento? É ou não um cerceamento você incitar o ódio? Você falar aí de assassinato, xenofobia, homofobia? Até onde vai a liberdade de expressão nisso? Essa é a polêmica desta vez do Enem Vamos lá, Tonholli Você que além de jornalista e professor É escritor também Diga aí pra gente E pra quem vai prestar o Enem Que tá ouvindo o Morning Show Qual que é a fórmula da redação perfeita? Temos uma fórmula? Temos A primeira fórmula, por assim dizer É que você tem aquilo que se chama de buziles O que é o buziles? É um argumento O teu argumento não precisa estar declarado Como está no jornalismo Nas cinco primeiras linhas O que a gente chama de lead Ele pode estar diluído Mas ele tem que ser a luz de fundo Ou a tosse de fundo nervoso Tem que ter um argumento Esse argumento pode ter pontos de tensão E pontos de relaxamento Você pode ter desvios Mas sempre voltar à argumentação E é claro, em termos de Enem Você tem que ter uma conclusão Que não precisa ser matemática Ela pode ser uma conclusão metaforicamente Que tenha uma interrogação Ou não precisa ser um final edificante A tua redação E no fim Aquilo que os gregos chamam de Deus ex machina O fim edificante Você pode sugerir uma outra situação Mas você tem que seguir um erro de um argumento Uma coisa também Que eu acho que é importante Para quem ouve rádio e lê jornal A gente vê que a imprensa em geral Escreve muito Com aquilo que a gramática chama De orações coordenadas assindéticas Ou seja Frases que começam com o artigo O, A, O, A Disse, afirmou Aprenda a fazer período subordinário Em vez de você escrever O ex-presidente Lula E ser em Brasília Comece com a subordinação Conhecedor dos segredos da política Como ninguém vígula O ex-presidente Lula Também outra dica importante Que é um erro Que as pessoas trazem para a redação Porque trazem da imprensa Escrever é cortar que Você nunca vai escrever O fotógrafo que foi assassinado Você vai escrever O fotógrafo assassinado Quanto mais foi que você cortar Mais força você dá para o período Outra dica Faça períodos curtos Não períodos longos Se você vê que você escreve Com períodos muito longos Frases longas Divida em três Divida em quatro Faça mais telegraficamente Os grandes escritores escrevem De uma maneira telegráfica Período curto O mais importante é o Buziles É o argumento Uma aula de português De graça no Morning Show Atenção para o Buziles Vai melhorar a qualidade de tudo Eu acho Aqui Põe ali algum livro Algum livro para indicar Para aprender a escrever Eu indicaria Nessa fase De quem está Prestando vestibular O Amor nos Tempos do Cólera Do Gabriel Garcia Marques Fui jurado Do prêmio dele E tem uma aula Que eu dou aí Para os alunos Que são Quarenta dicas De uma boa redação E a maioria Eu peguei pessoalmente Com o Gabriel Garcia Marques Então acho que é um Amor nos Tempos do Cólera Deixa eu só Voltar rapidinho Um pouco no conteúdo Do que a Carol trouxe Porque fica esse patrulhamento Também dentro Do que se Deveria ser livre Porque quando você escreve Um texto Você não está sendo literal E necessariamente Exprimindo aquilo Que você acredita Pensa Você pode estar ficcionando Alguma coisa ali Como é que fica Tonhol ali isso Acaba sendo Um cerceamento Para a gente entender Melhor isso Da liberdade De você criar coisas E colocar em personagens Até atos atrozes Atos condenáveis Não? Tem aquela famosa frase Do Freud Quando Pedro Fala de Paulo Ele fala mais de Pedro Do que de Paulo Sim Então Você pode inclusive Fazer uma redação A título estilístico Que vá contra O que você pensa Por isso que Quem defendia muito isso Era o Karl Marx Ele falava que a obra Se aliena do autor Você pode Por exemplo Nelson Rodrigues Era um puta Conservador em costumes E a obra dele Só tinha literalmente Putaria familiar Sim E ele foi inovador Porque apesar De ele ser conservador Em política Ele era libertário No texto Então você pode Pensar contra você mesmo E fazer um texto Contra os seus próprios argumentos Oi Edgar Fala E todo ano Que tem Enem Nós temos também O show dos atrasados Do Enem Que já virou um evento Tem até cobertura televisiva Aquelas pessoas Se jogando Embaixo do portão Segurança Tentando tirar Choro Cenas lamentáveis Vamos aguardar Vamos lá Seguindo aqui no Morning Show A gente vai a Brasília Vamos a capital federal A semana que vem Será de vital importância Para o presidente Michel Temer No que diz respeito A relação entre o governo federal E a base aliada Barrada A segunda denúncia Contra o PMDBista A hora agora É de buscar a união Para encarar os desafios Administrativos José Maria Trindade Nossos olhos e ouvidos Em Brasília Tem mais informações Diretamente da capital federal Bom dia Trindade É isso Muito bom dia Quando eu digo Que eu vou ficar aqui Para apagar a luz É verdade Não estou abandonado não Mas foi uma semana Que acabou se espaciar Ô Zé Ô Zé Peraí Trindade Ele não está me ouvindo Está ruim o áudio Com o Trindade Vamos tentar refazer Refazer a ligação Mas ele vai falar para a gente O que vocês podem esperar Daqui para frente Nesse rescaldo Digamos assim Pós votação Da segunda denúncia Contra o presidente É juntar os cacos ali Tentar puxar Para si Eu digo O governo Os que podem Estar desgarrando Desse blocão aí Que o apoia Nesse momento Olha A primeira coisa O Temer Está fazendo agora Ele está expurgando O pessoal do PMDB Que não votou contra ele Ou que Está criticando o governo Essa purgação Está sendo feita Com uma pinça Uma maneira muito cirúrgica Uma maneira profilática Para ele se livrar disso Segundo A promessa De pagamento De tudo que o Temer Prometeu Para os deputados Para os deputados Que votaram a favor dele Ele tem que fazer agora Não só As emendas parlamentares Mas como também Coisas muito dificultosas Como Perdão de refis Fundo rural A unidade do Temer Vai depender do pagamento Do que ele prometeu Mas Além disso Nós temos agora O Rodrigo Maia Tendo um protagonismo Para ele mesmo E o Rodrigo Maia Por ser carioca Já anunciou Que a agenda Da Câmara Vai ser entre 10 e 16 de novembro Só temas tocantes A segurança pública Então Nós vamos chegar Na minha conclusão Num momento Em que o Rodrigo Maia Vai se contrapor ao Temer Cobrando Uma posição mais clara Do governo Com relação A segurança pública O Temer reagiu Aí nesse feriadão Falando que ele tornaria A força nacional No Rio de Janeiro Permanente Por outro lado O ministro Torquato Jardim Está acusando Pois é Jogou um querosene Jogou um querosene Nessa fogueira aí O Maia E Nessa quinta-feira Vugo ontem Nós vimos a coluna Do Anselmo Góes Abrindo com uma notinha Dizendo Que o ministro Torquato Jardim Foi recebido Recebeu a visita De um deputado Que veio acompanhado De mulheres E dois traficantes famosos Daí veio A frase dele Então Eu acho que talvez A questão do Rio de Janeiro Seja fundamental Para uma união Entre o Temer E o Maia E que o congresso Não se desgarre Do que o Temer Espera dele O Rio de Janeiro É o ponto focal Dessa história toda Falado Tomioli Vamos seguindo aqui Vamos girar o assunto Agora falando de entretenimento Alguns dos principais Canais A cabo Divulgaram Novidades Para a programação Do ano que vem O que temos de bom Para ficar de olho Já botar a nossa luneta Em cima Paulinha Olha Para você que por exemplo Estava esperando Game of Thrones Próxima temporada Para o ano que vem Pode esquecer Não vai rolar Edgar Então muito provavelmente Em 2019 Só que a gente vai poder Concluir aí A saga de Game of Thrones Mas o que foi dito Pelo canal HBO É que realmente Eles estão trabalhando Com cinco histórias Para spin-offs A gente não sabe Se serão mesmo Essas cinco histórias Levadas para frente Mas é a certeza absoluta De que de alguma forma Esse universo De Game of Thrones Vai ter uma continuidade Dentro da grade Da emissora Agora Westworld Que está indo Para a segunda temporada Aí sim A gente tem a confirmação Para o ano que vem E temporadas novas De séries do canal Como Insecure Ballers The Doot Que começou agora True Detective Que vai para a terceira temporada Apesar da segunda temporada Bastante criticada Pelo Tim Robbins E pela Holly Hunter Eles fazem um casal Do tipo Brangelina Assim Que tem vários filhos Adotados De várias partes Do mundo E eles são super liberais E tal E vão ter problemas Porque vão estar vivendo Exatamente Na era Trump E também vai ter Uma outra série De ambição Nos negócios E pobreminhas Na família Chamada Succession Que vai ser uma espécie De dinastia Dynasty Então aquela família Super rica E tal E que tem seus problemas Internos E também as disputas Internas na família Para quem vai Liderar a empresa Familiar Multimilionária A série que mais Me chamou a atenção Anunciada pela HBO Para o ano que vem Aqui no Brasil Foi Sharp Objects É baseada num livro homônimo Da mesma autora De Garota Exemplar Um filme muito legal Que fez bastante sucesso Recebeu indicações Ao Oscar E essa série Vai ser estrelada Pela Amy Adams A história é mais ou menos assim Ela faz uma investigadora Que passou um tempo Internada Num hospital psiquiátrico E aí ela retorna Para a cidade dela E vai já engatar Num caso Do assassinato De duas garotas Adolescentes Canais de filmes Já confirmaram Que vão trazer Novos títulos O canal Max Vai continuar Com nova temporada Da série Gomorra Que é uma série Super bem avaliada Para quem gosta De série de máfia Diz que é a melhor Série de máfia Depois de The Sopranos O Sony Já avisou Que as segundas-feiras Seguem dedicadas A Shonda Rhimes Ela que escreve Grey's Anatomy Scandal E também How to get away With murder E aí Abriu para terça-feira Os seriados Da Marvel Todas as séries De herói Do Sony Vão estar Na terça-feira E inclusive Confirmou Que vai exibir O Demolidor Que é uma série Original Netflix Então para quem assina A TV a cabo E tem O canal Sony Vai continuar aí Vai poder assistir A saga do Demolidor Os realities musicais Também estão no Sony Confirmados The Voice X Factor As próximas temporadas Para quem curte Estarão sim Por lá Agora o Entertainment Lançou um reality Muito legal Ed Eu até estou tentando Trazer as protagonistas Desse reality Aqui no programa Estreia agora Em 20 de novembro Drag Me As A Queen É um reality Liderado por Três drag queens Incríveis Que é a Rita Von Hunty A Penelope Jean E o Ícaro Cadozi E eles vão ajudar Mulheres A encontrar A diva Que existe Dentro delas Eles vão transformar Essas mulheres Em drags Então Esse reality Vai tratar De valorização Da autoestima Feminina Nesse processo De transformação Mulheres Transformadas Em divas drags É Eu acho que vai ser Muito legal mesmo Vamos ver se a gente consegue Trazer as meninas aqui Estreia marcada Para 20 de novembro Às 10 da noite No E Entertainment O que mais? A Warner já confirmou Young Sheldon Vocês sabem Um dos personagens Mais queridos De The Big Bang Theory Aquele nerdzinho Sheldon A gente vai acompanhar Como é que Foi a infância Desse crânio Como é que ele lidava Com os amigos Na escola Sofria bullying Não sofria Com a família Com os pais É muito bonitinho Os trailers que já rolam Na internet Eles apostam Bastante nisso E vão trazer uma série Para o Brasil Ano que vem Que se chama Me, Myself and I Uma história muito legal Contada em três tempos Então infância Juventude adulta E terceira idade De um mesmo cara Que é inventora Assim De traquitanas e tal Agora não se empolguei muito Porque essa série É produzida pela CBS Que ontem cancelou A próxima temporada Eu assisti algumas coisas E achei super interessante Agora fiquei na bad Porque não adianta Se apegar Que já cancelaram Agora o canal A&E Nossa, quanta coisa É muita coisa É muita coisa mesmo O A&E Vai trazer a terceira temporada Desaparecidos Aquela série que a gente Até já tratou aqui no Morning Tá no ar a segunda temporada Pessoas que desaparecem E nessa terceira temporada O foco é nesses bebês Que foram traficados Para Israel São histórias muito emocionantes Algumas com o final feliz E outras Com o final ainda em aberto E por lá Senhor Cláudio Tonholli Eu também descobri Que haverá uma parceria Com o SBT Para se fazer Uma série baseada Num livro do Tonholli Olha aí Olha Você que me contou Eu não sabia Pois é Eles estão já na produção Dessa série Prometida para o ano que vem Que vai mostrar A história da Vana Lopes Que foi uma das vítimas Do médico estuprador Roger Abdelmacy Galera gostou Ela que foi quem lutou Por justiça Reuniu as outras vítimas Para que Enfim Ele foi se levado A justiça E foi ela Quem passou três anos Investigando Para onde que esse cara foi Quando ele desapareceu Depois de receber o habeas corpus Quem viu os trocadilhos do Tonholli Não imagina E aí depois Está lá É baseada no livro do Tonholli Então se você já quiser fazer a leitura Antes da série Vai lá Confere a história Da Vana E eu acho que vai interessar Em muito Os brasileiros Isso daí O canal Lifetime Segue com o desafio Fashion Traz a Lene Niemeyer Para o time de jurados Dos estilistas E a última novidade Bem legal Para quem curte futebol O ano que vem Ano de Copa E o History Vai fazer uma maratona Da história do futebol Incrível Começa em 28 de maio Serão 14 dias 24 horas Sobre a história do futebol Documentário Sobre os ginásios Sobre os jogadores Sobre tudo Assim Vai ser Uma aula Sei lá Uma catedrática Que você vai sair Sobre futebol Depois desses 14 dias Aí no History Com a história do futebol A partir de 28 de maio Que vem a 2018 Muita coisa Já estou com a minha tabela Aí de coisas Para assistir Porque não vai ser fácil Tem tempo para falar Mais alguma coisa No programa? Não querido Hoje não sei porquê Porque não vai falar Ou vamos embora Cumprindo ordens aqui Dá pena Vamos embora Dá pena Eu vou fisgar aqui Um termo que você usou Nas 400 Entre as 400 dicas Que você acabou de dar Para a gente agora Que foi o seguinte Você falou logo lá no começo Uma das primeiras dicas Que você deu Na tua fala aí Paulinha Sobre violência doméstica Probleminhas na família Na verdade Foi essa a expressão Para passar a bola Para o Vini E comentar agora Porque é o seguinte A novela das nove Da TV Globo O outro lado do paraíso Está dando que falar Especialmente em razão Do tema Violência doméstica E quem concentra As atenções Quando se aborda Esse tema No folhetim Como gostam de dizer Os que falam De televisão É o personagem Gael 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 interpretado Pelo Sérgio Ele é um cara Ele é um cara Complexo Ao mesmo tempo Que ele mantém Sim um sentimento De afeto Pela personagem Da Bianca Bink Que é a Clara Um sentimento De carinho Ele é também Muito ciumento Muito possessivo E aí incitado Não pode deixar Tua mulher Te dominar E aí isso vai entrando Na cabeça dele Já é meio Pirado Maluco Tem esse ciúme Todo Então tem uma cena Lá por exemplo Edgar Que eles estão Num restaurante E aí chega um garçom Que foi aluno dela No passado E aí o garçom Elogia A beleza dela Nossa Como você está bonita Só isso já faz Ele despertar Essa fúria E aí a mãe dela A mãe dele Acaba Incitando também Toda essa raiva Dentro dele E aí teve uma cena Recente Que é uma cena Que ele acaba dando Um tapa forte Na cara dela Depois joga Algumas revistas Em cima dela E aí quando ela vai Tentar se soltar Ela acaba rolando As escadas Enfim Foi uma cena bem forte Que acabou até Espantando O público Da novela Alguma coisa Está fora da ordem É o Vini Que está dando spoiler Agora Não Mas já aconteceu Já foi Já foi Então olha Muito severo Esse tipo de educação Muito Oi É um trocadilho Não olha Vou te falar Essa novela aí É complicado Isso aí Tem um relacionamento Abusivo Acho que essa questão Do ciúme Se enquadraria ali Mas passa do limite Chega na agressão E agora Ela está passando Por um momento Né Paulinha Que é a fase Dela se sentir culpada Dela achar que ela Ela que está errada Vai querer Eu que tem que me comportar Eu que tenho que obedecer Meu marido Jogou pra ela Jogou pra ela É o que acontece E agora dando spoiler Depois ela vai ser até internada Numa clínica psiquiátrica É Também o plano Da própria mãe dele Que enlouquecer a menina Pra ir em busca Das pedras Especial E contou isso daqui Dando spoiler Da novela No primeiro dia Contando o que vai acontecer Depois de 10 anos Ela volta aí Pra começar Sua vingança Contra aqueles Que a destrataram No passado E o autor Da novela Valsir Carrasco Tá tocando nessa ferida Mesmo da violência doméstica Edgar E ele foi até Nas redes sociais Também Falou A violência contra a mulher É crime E denuncia Essa mensagem Ligue 180 Central de atendimento A mulher Passou no final Do capítulo Da Globo Também Desse capítulo Em que a Clara É agredida Depois ele postou Essa outra mensagem Não deixa a situação Ficar insuportável Para tomar Uma atitude Se você já perceber Logo no começo Que tá sofrendo Esse relacionamento abusivo Você já tem que denunciar E no Twitter Ele também colocou Gael Tem muito por aí E agora ele quer Representar Nesse personagem Do Sérgio Guizé Falado Dá pena Você não vai reclamar Do spoiler do menino Agora não? Não, não reclama Dá pena Dá uma folga pro Vini Vai, pergunta pro Vini O Vini é gente boa Então dá a hora certa Aí pra gente Agora Hora certa É a hora de Tomar um cafezinho É a hora da gente E ouviu a música Boa Boa Seguindo com o Morning Show Nesse meio de feriadão Aqui pela Jovem Pan Nossa convidada de hoje Que já está entre nós Ainda permanece na cabeça Dos telespectadores De A Força do Querer Novela em que Ela deu vida A personagem Mira Ela participou também Da série Supermax Do ano passado Da novela Salve Jorge Em 2013 E está também Em Carcereiros Produção da TV Globo Já disponível No Globo Play Que vai ao ar Em 2018 No ano que vem Pela mesma TV Globo Maria Clara Spinelli Seja muito bem-vinda Aqui ao nosso Programinha de rádio Muito bom ter você aqui Com a gente Bom dia Edgar Bom dia a todos Que estão aqui no estúdio Bom dia pessoal de casa Prazer estar aqui Muito obrigada Pelo convite Primeira pergunta Que eu te faço É a seguinte A Mira Já saiu do ar Mas já saiu de você Não A gente Sabe que eu fiquei com febre Quatro dias Quando acabou a novela Teve uma coisa A abstinência É não sei Uma coisa psicológica Uma falta mesmo É como se fosse Uma espécie de luta Eu acho E depois eu conversei Com outras pessoas Algumas Uma diretora Encontrei numa peça Ela também ficou doente Acho que Alguma coisa acontece ali No seu físico Que ele registra Que tem Uma ausência Acabou Um final Então a Mira Tá muito presente No meu coração E acho que Das pessoas todas Que gostaram Da novela e da Mira Que eu encontro Todo mundo De criança Adulto E as pessoas Me chamam de Mira E pra mim Isso é na rua Assim, isso pra mim É muito gratificante Maria Clara A autora da novela Glória Peles A autora de A Força do Querer Escreveu o papel Especialmente pra você Como é que foi o convite? Como é que se deu o convite? Em que situação isso aconteceu? E qual foi a tua reação Ao receber esse convite De uma das maiores novelistas Da televisão brasileira? Se não for a maior Não é hoje, né? Se não for a maior Eu trabalhei com Glória Em Salve Jorge Quando nós nos conhecemos E aí criou Essa Eu já admirava E ela conheceu O meu trabalho Ela sempre disse Que gosta muito Gosta muito De mim como atriz E isso pra mim É muito gratificante Como você disse Pra mim A maior dramaturga Hoje da TV Que nós temos É a Glória Pérez E ela me disse Bem antes da novela começar Que eu estaria Em A Força do Querer E que seria uma personagem Ela vai contando aos poucos A Glória Ela vai entregando Ela é muito ligada Em redes sociais A gente conversa muito Ela interage muito Com o público Com a gente E aí ela foi me contando Aos poucos Depois ela me contou Que não era uma mocinha Que ela era uma Não era nada boazinha E assim Até chegar o momento De fazer a novela Foi uma expectativa grande E uma felicidade Que toda atriz Que é Todo ator quer É ter um grande papel escrito E se for Especialmente pra você Ainda é uma honra Um privilégio Você falou aí Das pessoas que te paravam Na rua Te chamando de Mira Mas aí você falou O papel não era Uma mocinha Era uma amiga Uma das vilãs Da novela O pessoal também Te abordava Com algum Às vezes confundem O personagem De alguma forma agressiva Mira Larga daí Essa mulher é louca O tempo todo As pessoas falavam isso E depois todo mundo Eu te avisei Quando a Mira foi presa Eu te avisei Eu te avisei O Caíco agora O meu empresário Tá aqui Ele falou assim Ai já estão Mandando uma mensagem Quero dar uns tapas Na Mira Então tem uma coisa Assim da Mira É uma relação Um pouco Não tanto de ódio Como da Irene Que foi feita Brilhantemente Pela Debbie Débora Falabella A Mira tem um lado Ali que é mais Mais humano Que ela é meio Meio fraca De personalidade Ela é envolvida Mas muita gente Fica com raiva da Mira Por ela estar Participando Das tramões da Irene E não ter tido coragem De ficar contra a Irene Só no final Então tem gente Que ainda quer E mesmo quando querem Brigar com a Mira Quando tem raiva dela Isso é super gratificante Pra mim Porque eu acho Que daí sim Que a personagem Aconteceu realmente Porque amando ou odiando Ela tem que tocar o público Se isso aconteceu É a minha realização Então meu trabalho Foi bem feito Graças a Deus A gente viu no comecinho Do programa aqui Um pedacinho do trailer De Carcereiros Ai que legal Eu queria saber Como é que Qual é o seu papel Exatamente Nessa série E você gravou Junto com a novela Como é que foi esse processo É o meu terceiro trabalho Com o Rodrigo Lombardi Um querido Um grande ator Nós trabalhamos juntos Em Salve Jorge Afonso do Quereiro E Carcereiros A segunda parceria É a segunda parceria Com Drauzio Varela Eu fiz um filme Baseado num conto Do Drauzio Varela E Carcereiros É baseado num livro Do Drauzio Varela A segunda parceria Com o José Eduardo Belmonte Que é o diretor De Carcereiros Que me convidou Pra fazer Carcereiros Eu fiz Supermax Com ele Ele foi co-diretor De Supermax A segunda Também com o Otton Basto Tem que dizer O Otton Que é esse ator Maravilhoso Que todo mundo ama Trabalhamos em A Força do Querer Em Carcereiros Nós gravamos Carcereiros Eu gravei antes De A Força do Querer Foi gravado No interior de São Paulo Num presídio Que está sendo construído E não foi inaugurado Nenhum presídio feminino Então tudo aquilo ali É real Não é um cenário E isso pra gente Foi muito importante Pra nós Enquanto atores E atrizes Criarmos ali Dentro daquele ambiente Que é doloroso Um ambiente frio Hostil Mas nós gravamos Antes de começar A Força do Querer Então já está inteiro gravado Eu participo São 12 episódios O Rodrigo faz O Adriano Que é o protagonista Que é o carcereiro Principal E ele Ele costura Todas as histórias Mas cada episódio É como se fosse Uma historinha à parte Com atores convidados É um elenco incrível Uma grande honra Participar Desse projeto E eu participo Do primeiro episódio Que é lindo Falando Não só porque eu participo Mas a série é maravilhosa O primeiro episódio É incrível E esse primeiro episódio Foi o episódio Que foi exibido em Cannes Numa feira de cinema Na MIT.com Que é a maior feira de Desculpa Uma feira de TV A maior feira de TV E séries do mundo E nós competimos Com séries do mundo todo E a série Foi premiada E esse episódio Foi o que foi mostrado Para os produtores de lá Então a gente fica muito feliz Porque de alguma forma Meu trabalho contribuiu Para isso Maria Clara Você falou do ambiente Esse ambiente pesado Tudo Me ocorre de querer saber Com você o seguinte A questão do laboratório Que todo ator Fala do laboratório Eu faço laboratório Você é do tipo de pessoa Que desenvolve Uma relação Podemos dizer até Obsessiva Com essa questão Da personagem Você lê o livro Do Varela Por exemplo Você foi A algum ambiente Do sistema prisional Fora da gravação Quer dizer Para viver aquele ambiente E transferir Para a tua Interpretação Eu falo Que eu estou ficando Especializada Em presidiárias Porque eu acho Que é já minha quinta Presidiária Então eu estou praticamente Pode me chamar Chama a Maria Clara Porque eu fiz Salve Jorge Que ela é uma encarcerada Que ela vai traficar Dela encarcerada Eu fiz Supermax Que é dentro De uma prisão De segurança máxima Série Reality E todos os personagens São ex-presidiários Eu fiz A Felicidade de Margot Que é um filme Que é baseado No Crônica de Duros Varela Que eu faço Uma ex-presidiária Minha força do querer Eu termino presa Então o carcereiro Já estava assim Estava em casa Praticamente Eu faço trabalho De pesquisa grande Eu leio tudo Que eu posso Eu tenho um carinho Grande também Nunca tive a chance De fazer um trabalho social Mas pela população carcerária Eu acho Importante Eu recebi A mensagem De pessoas Que me diziam Que eu Que vinham Supermax Da prisão Que é uma coisa Bacana Conversar com esse público Na prisão Houve-se também rádio Rádio é muito importante E é muito bacana Isso Você falar Com essa população Então eu tenho Carinho especial Por eles E sempre Eu direciono O meu trabalho Para todas as personagens Quando eu fiz Eu tento direcionar O máximo que eu posso Não sei se eu sou obsessiva Um pouco Talvez A gente já segue Aqui no papo Com a atriz Que conversa com a gente Maria Clara Spinelli Ela que fez a mira Na trama Da Glória Pérez A gente já volta Aqui com o mesmo Morning Show Segura aí Seguimos aqui No Morning Show Hoje recebendo A atriz Maria Clara Spinelli Vamos aqui Vini Você tinha Já me cutucado Para fazer uma pergunta Ela pipocando Aqui Porque a Maria Clara Spinelli Falou um pouquinho De carcereiros Eu queria saber dela O que ela achou Dessa estratégia da Globo Assim como aconteceu Em Supermax Também De lançar a série Primeiro na Globoplay E depois na televisão Você acha que é um tiro No pé ou não Os públicos São diferentes É Supermax Foi a primeira série Que a Globo fez isso Foi uma Também tem esse marco Que foi a primeira série Que ela produziu E lançou Primeiro Na plataforma On Demand E depois Foi o arco E Supermax Só o último capítulo Que foi simultâneo Que eles guardaram Agora eu acho Que eles estão colocando Até o último capítulo Nas séries novas Ainda bem Porque eu fiquei mal Com a história De Supermax Teve que esperar Um tempão E tudo E falei Gente O final Escuta Três meses Vocês são loucos E eu acho Que a gente Que a gente Que a gente Pode assistir Que isso é um investimento Que ela inteira E eu dormi De madrugada Porque ele gostava Muito Da novela Quer dizer Virou como se fosse Uma série Só que era Uma série Que passava Todos os dias Durante Alguns meses Maria Clara Você falou Do Salve Jorge Que você fez Uma personagem Que havia sido Traficada Para a Turquia E nesse Nesse embalo A gente falou Muito sobre Tráfico De mulheres Até em 2016 Estava lembrando De uma operação Da Polícia Federal Que foi Batizada De Salve Jorge Justamente Fazendo essa Analogia Com a Novela E aí Agora A gente também Tem A novela Força do Querer Que de qualquer forma Colocou O transgênero Na pauta E eu queria saber De você Dessa estratégia Que no final Das contas Acaba Sempre Trazendo esse assunto E a gente Está falando Bastante de Transfobia No Brasil Como é que Essa polêmica Hoje Você acha Que está Melhor Ou não A partir Da discussão Dela A partir Da novela Eu acho Que a Glória Pérez Ela faz Um trabalho Que colocaram O nome Agora De merchandising Social Que é Fundamental Felizmente Infelizmente Porque Felizmente A novela É um produto Audiovisual Mais visto Talvez Da América Latina A novela Brasileira É vendida Para o mundo Todo Pelo seu padrão De qualidade E infelizmente Porque a Glória Diz que Uma novela Educa Mais do que O Estado Deveria educar Nosso país Isso é uma coisa Muito triste Para quem não sabe Eu sou uma mulher Que nasceu transexual E muita gente Não sabe Porque eu não sou Tão conhecida Do grande público E Esse trabalho Que a Glória Fez Assim Abordando Esse tema Eu tenho Que agradecer Profundamente Para ela Enquanto cidadã E também Enquanto Uma mulher Que nasceu Transexual Porque É muito importante Os meus pais Não tiveram Uma novela Dessas Para ver E ter evitado Tanto sofrimento Para a nossa Descoberta Todo mundo Porque assim É uma questão Um problema Que envolve Não só a pessoa Envolve Toda a família Envolve Todo mundo Que ama Aquela pessoa Então assim O trabalho Dela foi Brilhante Um trabalho De pesquisa Seríssimo E a maneira Talentosíssima E grandiosa Que ela escreveu Contando essa história Tanto que a Ivana Virou Uma personagem Querida A Ivana Ivana Virou Um personagem Queridíssimo Do público E a Glória Conseguiu O que ela queria Quer dizer Criou uma empatia Você só consegue Eu acho assim Muito mais Que discursos Você consegue Sensibilizar pessoas E vencer o preconceito Com a compaixão Quando você consegue Fazer o outro Se colocar no seu lugar No lugar de quem está sofrendo E aí assim Não precisa de discurso Não precisa de rótulo Não precisa de nada Então assim A Ivana Conseguiu isso Com a Glória Então assim O mérito É muito grande Da Glória E da Rede Globo Que bancou essa história Que deu carta branca Para a Glória fazer Da Carol Duarte Que é essa grande atriz Eu ia te perguntar Sobre ela E da direção Carol Duarte O primeiro trabalho dela Na TV É uma estrela Ela é uma grande atriz Ela foi escolhida Entre centenas E ela foi muito bem escolhida Porque ela defendeu Essa personagem Com uma beleza Com uma honestidade Que só uma grande atriz Pode fazer Então eu agradeço muito Eu faço parte da novela E também a Glória Como a Leandra Leal disse Glória não fica só no discurso Porque Glória abordou o tema E Glória me deu a chance De fazer um papel na novela Que não era De uma personagem transgênero Eu fiz o personagem De uma mulher Chamada cisgênero Que é uma mulher que nasce Uma pessoa que nasce Em conformidade Neurológica E com o seu sexo Com o seu sexo Morfológico Enfim Uma pessoa que está Em acordo com o seu gênero E ela me deu essa personagem Porque ela disse Maria Clara Eu vou te dar essa personagem Porque você é uma grande atriz Estou reproduzindo as palavras dela Porque é importante Para mim isso Então assim Eu não fui convidada Para a novela Porque eu tenho essa característica Eu fui convidada Porque ela admira O meu trabalho como atriz E ela é tão ousada E tão visionária Que ela me deu um papel Que não tinha nada a ver Com o núcleo da Carol Então acho que isso Como diz a Leandra Leal Ela estava pondo em prática A questão de dar chance Para a diversidade Mostrar o seu trabalho E o seu talento Maria Clara Você ficaria confortável Em nos contar um pouco mais A respeito da tua experiência pessoal? Como é que foi para você Se descobrir Não estar confortável ali Não se identificar Com o sexo biológico? Como é que foi A tua experiência pessoal? A gente está falando aqui Para a rádio Que fala com um número Muito grande de brasileiros E de todas as classes sociais Tenho muito carinho Como eu disse Pelas rádios E pelo público de rádio Eu sou uma mulher do interior Eu nasci no interior Ainda moro no interior Com a minha mãe Quando eu não estou trabalhando Eu fico lá Então eu queria falar um pouquinho De uma maneira que fosse simples Para todo mundo que está ouvindo Dentro do que eu posso falar Dos meus limites Para me preservar também Mas a minha experiência Tem muitas semelhanças Com a história Que foi retratada na novela Uma pessoa que nasce trans Eu digo assim Eu sempre digo Tento enfatizar isso Eu sou uma mulher Que nasceu transexual Então eu não gosto Quando me chamam de Mulher Mulher trans Ou transmulher Ou pior ainda Atriz trans Não existe atriz trans Né gente? Isso é uma coisa que É um erro de Existem atrizes Existem pessoas Que nasceram transexuais Então eu falo tudo isso Com carinho Porque eu também acho Que a minha função Também é educar Você está me perguntando Edgar Para você entender melhor Então eu tenho muita boa vontade Porque nem sempre as pessoas Fazem uma coisa Que é errada Intencionalmente Então uma pessoa Que nasce transexual É uma pessoa Que nasceu De uma maneira Falando de uma maneira Mais simples Num corpo Com o qual Ela não se identifica Em questão de gênero Em questão de sexo Gênero e sexo São a mesma coisa Então eu nasci Eu fui designada Ao nascer Pelos médicos Com o sexo masculino E eu já sabia Que eu era uma mulher Desde sempre Nunca tive uma descoberta No meu íntimo Eu sempre soube Que eu era uma menina Eu era uma mulher Eu já sofria Porque eu sabia Que conforme o tempo Fosse passando Tudo ficaria mais difícil Eu não entendia muito Meu que era aquela situação Mas sabia que alguma coisa Estava errada claramente E aí você vai crescendo Como eu disse Eu não tive a chance De ter uma obra como essa Não era assunto Tão comentado na época Aliás era um tabu Como agora está deixando de ser Graças à novela também Então assim Os meus pais me levaram Em psicólogos Para fazer um diagnóstico E infelizmente Eu não tive a sorte De ter profissionais qualificados Eu não fui diagnosticada Corretamente Como uma criança Que nasceu transexual Então eles confundiram tudo Me identificaram Como se fosse um menino Homossexual Que não tem nada a ver Uma coisa com a outra Que gênero é uma coisa E orientação sexual é outra Então assim Foi uma série de erros Quer dizer Os meus pais Fizeram O caminho certo O movimento de buscar ajuda E infelizmente Não houve Profissionais qualificados Para os receber Então assim Então houve uma série De processos Eu na adolescência Procurei Outros médicos E psiquiatras E psicólogos Ninguém sabia muito bem Sobre o assunto Que é muito triste Ninguém sabia Eu já sabia O diagnóstico Mas eu não sabia Ninguém sabia Como me tratar Ou como me Então assim Como me ajudar Exatamente Eu me sentia Como se eu tivesse Entre aspas Entre aspas Uma doença rara Que eu sei Que eu tenho essa doença Eu sabia Que existia Entre aspas Uma cura Tudo entre aspas Gente Quer dizer Um tratamento E pessoas que seriam felizes Mas ninguém podia me ajudar Então assim Era muito angustiante Essa situação Até que Enfim Quando eu estava Mais próxima Da idade adulta Fui encontrando profissionais Fora da minha cidade Que foram me ajudando E aí eu fui sendo tratada Até que eu completei Todo o processo Que nós chamamos de transição Que é um tratamento Entre aspas E aí eu me adequei Adequei o meu corpo Ao meu sexo real Que é o feminino E é um processo físico Um processo hormonal Um processo psicológico Que tem acompanhamento Até chegar legalmente O final de tudo É quando você Adeca os seus documentos E corrigir Do Maria Clara Spinelli Rodrigues Sexo feminino Que é o final de tudo Que eu tenho o privilégio Que ainda é um privilégio No Brasil Maria Clara Uma perguntinha aqui Você quando descreveu A novela Falou da Glória Peles Você usou algumas vezes O vocábulo sofrimento Tem alguma cena Da tua vida Que você consegue Resumi-la Como sendo Um mata-borrão Que absorveu Todas as experiências De sofrimento Uma cena condensada Foi muito sofrida Para você Da novela? Não Da tua vida pessoal Ah Você quer que eu fale Uma cena minha Que resuma Que resuma isso Eu posso falar Quando a minha mãe Missão Porque eu falava Mãe É uma missão nossa E aí tudo Ficou pequeno A partir daí Quando e como começou Sua carreira de atriz? Eu tenho quase 20 anos de carreira Boa pergunta Quem fez essa pergunta? Vinícius Eu sempre faço As melhores perguntas Todas estão sendo ótimas Mas assim É porque Como eu não sou conhecida Muita gente acha Que eu comecei Uma carreira Agora Eu queria só fazer Um ajuste Não vai estragar Mas essa pergunta Está no roteiro Não vai estragar Eu fiz a pergunta Não vai estragar Só para ficar claro Eu queria deixar claro Aqui Ser mais honesto Todos vocês Fazem perguntas ótimas Porque vocês são Um grupo incrível Um time Um time ótimo Olha A nossa claque aproveita E aparece Vamos lá Vamos à resposta Vamos lá Eu tenho mais de 15 anos de carreira Eu comecei fazendo dança, teatro E teatro no interior de São Paulo Fiz espetáculo sempre no teatro Resumidamente, né? Estudei no interior de São Paulo Teatro E depois sou convidada para fazer cinema Eu fiz cinema E Recebi prêmios no teatro Como atriz revelação Recebi prêmios no cinema Em festivais no Brasil E fora do Brasil E posteriormente Eu comecei a fazer TV Carcereiros É meu quarto trabalho na TV Então uma carreira De mais de 15 anos De 15 a 17 anos Mais ou menos Bacana Você falou do filme A Felicidade de Margot Que é do Maurício Eça Que é seu amigo Tonholy, inclusive Ah, querido Maurício É Eu fiz a trilha sonora de Apneia Mas ele sabe que ele é seu amigo, Tonholy? Não, é só o Tonholy que acha que é amigo dele Aquelas coisas Eu queria que você falasse um pouco das diferenças Você falou Dancei, teatro, TV, cinema E muitos atores falam Cinema é um lance especial É um lance especial mesmo? É um lance especial mesmo São linguagens diferentes Eu gosto das três É uma pergunta recorrente também E eu entendo a curiosidade Mas são três maneiras de fazer arte Três linguagens E você se exercita como atriz De maneiras diferentes Então para mim é muito importante Eu tenho um carinho muito grande por cinema Muito grande Porque essa obra que vai ficar minha Eu vou morrer E a minha obra cinematográfica vai ficar O registro da minha obra E a minha obra A minha arte vai ser vista por outras gerações Das quais eu não faço mais parte Isso para mim é muito delicado Eu acho que um bom filme Cinema é imagem, não é texto Ele não precisa Diferente da TV e do teatro O texto pode ser colocado A imagem pode substituir o texto E a gente é uma geração muito ligada no visual Então eu acho que esteticamente Das três linguagens O cinema talvez seja mais arrebatadora Sim, Maria Clara Para a gente finalizar aqui rapidamente O que devemos saber sobre o seu futuro breve? Temos pela frente o quê? O meu futuro breve Temos a série Carcerias Que eu espero que todo mundo veja Nós temos convite para cinema Para teatro Por isso que eu estou aqui em São Paulo também Mas eu não posso falar Pode sim, pode Claro que pode Que papinho é esse Eu prometo para vocês Agora eu quero ficar Eu quero ficar freguesa do programa Quero voltar aqui sempre E aí sim O próximo projeto que eu puder divulgar Eu venho contar aqui para vocês em primeira mão Ótimo Estamos fechando a conversa aqui Agradável com a atriz Maria Clara Spinelli Obrigado, viu Maria Clara? Foi um prazer muito grande Eu estava com um pouquinho de medo Mas quando eu soube que eram vocês Queridos todos Ela já viu o vídeo Edgar eu acompanho desde a época da MTV E vocês aqui da bancada também Eu fiquei muito feliz Muito obrigada Foi um prazer imenso Nós é que agradecemos Obrigado Estamos de volta com o Morning Show Dessa sexta-feira A gente vai direto a Londres Temos dois assuntos aqui para tratar Com o nosso correspondente por lá O uso de smartphones Começa a cair Entre os jovens britânicos E autoridades de Liverpool Fecham o cerco A uma famosa marca de refrigerante Ulisses Neto Boa tarde para você Em Londres Por onde a gente pode começar Ulisses? Oi Edgar, tudo bem? Um abraço para todo mundo Que acompanha o Morning Show Vamos começar pelo telefone Pelo smartphone Vamos lá Estou falando pelo telefone Fazendo um uso Que ninguém mais faz dele Que é para uma ligação Para conversar Para uma chamada convencional A história é a seguinte Edgar, aqui na Inglaterra Foi feita uma pesquisa É feita, na verdade Com uma certa frequência Todo ano Para determinar Como está sendo o uso Do smartphone Na população Porque a gente sabe Cresceu no mundo inteiro Hoje em dia Já quase todo mundo Tem smartphone Ao redor do planeta Aqui nos mercados Mais ricos Isso já está ainda mais Consolidado Só que essa pesquisa Descobriu que pela primeira vez Desde que ela é feita Nos últimos anos Desde que existe smartphone A primeira vez O grupo mais jovem Analisado Que é de 16 Entre 16 e 24 anos de idade Esse grupo Diminuiu a utilização De celular Isso é muito curioso Porque o mercado Como eu disse O mercado rico E o mercado mais jovem Dos países desenvolvidos Normalmente Ele mostra para onde O mundo está indo Pelo menos No que diz respeito Aqui ao ocidente E essa pesquisa Diz que os jovens britânicos Eles começaram a entender Que eles estavam Perdendo muito tempo Deixando muito tempo Da vida deles Na utilização Dos smartphones Mas ainda assim Ainda é Bastante tempo Se a gente for olhar Aqui os números Essa pesquisa diz Que nesse grupo Entre 16 e 24 anos de idade As pessoas gastam Mais ou menos 2 horas e meia Por dia Utilizando o celular E a cada 15 minutos Esse grupo De pessoas Acessam um aplicativo O outro ponto curioso Dessa pesquisa É que O inverso Foi detectado No grupo Mais velho As pessoas Que tem mais de 60 anos Que são os aposentados Que eles chamam aqui Os pensioners Nesse grupo Disparou a utilização Dos smartphones Passou de 36 minutos Por dia Para 54 minutos Diários E aí A pesquisa aponta Que os mais jovens Aqui na Inglaterra Estão inclusive Já removendo Alguns aplicativos Que eles chamam De time consuming Que fazem você Perder muito tempo Dentro deles Claro As redes sociais Estão em primeiro lugar Eu não sei Você A gente Infelizmente Não faz mais parte Desse grupo Dos 16 A 24 anos Mas eu já Removi vários aplicativos Também do meu celular Até para economizar Bateria O do Facebook Foi o primeiro Que eu tirei Estou tentando me livrar Do Instagram Mas ainda estou viciado Não consegui remover Do meu celular Eu tiro E coloco De novo Toda hora É o Aros Vive me dando Dicas aqui Para liberar Memória E essa é uma Delas Também Apagando os aplicativos Para economizar Memória Vamos lá Para um outro assunto Ulisses Essa marca aí Famosa De refrigerante Que está aí Recebendo uma reação Incrível Por parte De autoridades Da cidade inglesa De Liverpool Conta mais É isso aí Edgar A gente só deixou Corrigir uma informação Que eu dei aqui Na verdade A pesquisa disse Que em média Os britânicos Gastam 2 horas e meia No celular Mas o grupo Entre 16 e 24 anos De idade Gasta 4 horas Quase 4 horas Por dia Mas enfim Sobre a história Do refrigerante É o seguinte Todo mundo conhece Aqueles caminhões bonitos Da Coca-Cola De Natal Começou num comercial Da empresa Nos anos 90 E aí virou Uma tradição Já da marca De refrigerante Ao redor do mundo Esses desfiles Dos caminhões Tem aí no Brasil Em várias cidades Aqui na Europa também E aí a cidade de Liverpool Está querendo proibir O desfile desse ano Porque os ingleses Estão enfrentando Um problema De obesidade Que é quase Tão grave Ao que existe Lá nos Estados Unidos Então eles estão Apontando o dedo Para os refrigerantes Porque tem uma concentração Muito grande De açúcar E aí os políticos Lá de Liverpool Acham que seria Um disparate Permitir esse desfile Nas ruas da cidade Nesse ano Sendo que Liverpool Está tentando Abaixar os níveis De obesidade No país Na região Então melhor dizendo Principalmente entre as crianças Porque 30% Das crianças De até 11 anos De idade Na cidade de Liverpool Sofrem com obesidade Então virou um problema Crônico por lá E aí os políticos locais Entraram em guerra Com a marca de refrigerante Que disse que vai levar O plano adiante Está considerando que Não vai perder A autorização Para poder circular Pelas ruas da cidade Com seus caminhões vermelhos Enormes Todos decorados Que viraram mesmo Um símbolo do Natal Em vários países do mundo Aqui na Inglaterra Não é diferente Mas por causa Dessa concentração de açúcar As autoridades Lá da região Acham que Não deve seguir adiante A parada desse ano É um debate Muito interessante Que se faz aqui na Inglaterra Edgar Porque tem gente Que diz o seguinte Olha O estado babá O Nanny State Que eles chamam aqui Que é o estado Que fica querendo controlar Todos os segmentos Da tua vida Você tem que ter a liberdade Para saber o que você quer Consumir ou não Por outro lado A gente que diz É, mas isso é uma questão De saúde pública Porque a obesidade Gera muitos problemas De saúde E a conta Quem paga Afinal de tudo É o governo Porque as pessoas Precisam acessar O sistema de saúde pública Então por isso O governo tem que Se intrometer também É bem difícil Achar uma posição Um caminho do meio Nessa história Viu, Edgar Valeu, Ulisses Obrigado Como eu já é de tarde Aí em Londres Posso desejar a você Já um bom final de semana Até já Opa Já vou começar A aproveitar aqui, Edgar Valeu Até semana que vem Valeu, Ulisses Hoje é sexta-feira Dia de falar sobre sexo Com a nossa colaboradora Aqui do Morning Show Psicóloga Paula Napolitano Bom dia Bom dia, tudo bom Paulinha Bom dia Muito ótimo dia Seja bem-vinda Obrigada Ó, tenho certeza Que agora a nossa conversa O nosso papo aqui Vai prender a atenção Dos ouvintes Vai ficar todo mundo ligado Aqui Afinal de contas Que pai ou que mãe Que educador Nos preocupa Com a educação sexual Do filho Ou da filha Eu sei que infelizmente Muitos não se preocupam ainda Vai levando o meio No automático Mas falar sobre sexo É fundamental Para formar adultos Conscientes Que hajam com responsabilidade E que sintam prazer Com o sexo Estou falando em prazer Pelo seguinte Olha só Esse dado aqui A pesquisadora E escritora americana Peggy Orenstein Entrevistou jovens De 15 a 20 anos Por 3 anos E constatou Que apesar de as mulheres Estarem tendo mais Relações sexuais Muitas delas Não sentem prazer Durante a transa No Brasil 40% das mulheres Dizem não ter orgasmo Paulinha Como educar os jovens Aí Os filhos E as filhas Desde pequenos Para que eles tenham Uma vida sexual Prazerosa Saudável E etc E etc E etc É A gente sabe que infelizmente Eu vejo isso muito No consultório Das mulheres realmente Não terem esse prazer E estarem muito Na relação Pelo parceiro Ou pela Pela Pelo dever De ter relação Quando na verdade A gente percebe Que essa repressão Que aconteceu Desde muito cedo De nunca se falar Do assunto De não poder Falar em casa Dessa percepção Que as vezes Era direta Ou indireta De que o sexo É errado De que é feio Que é sujo Acaba prejudicando A sexualidade da mulher Que ela não conhece O próprio corpo E aí ela vai Para uma relação sexual Muito mais No sentido De agradar O parceiro No sentido De dar um check Na lista Do que tem que fazer Mas no fundo Não está se agradando Na relação E aí isso fica complicado Realmente É muito mais uma função Uma obrigação Do que um prazer Exato E aí Até na vida adulta Quando você vê Você vai para a relação Você ainda não está Com muito desejo Porque você foi criada Por anos Acreditando que você Só tem que satisfazer o homem Ou não põe a mão aí Isso é errado Isso é feio Como é que você Muda o botãozinho Para dizer que agora pode Agora é legal E agora você pode se entregar Fala Paulinha Vou tirar minhas dúvidas Pessoais agora Porque tem os meninos Lá em casa e tal E uma questão que eu tenho Todos os meninos É todos os meninos lá Seis e quatro anos Então Seis e quatro anos Uma preocupação Às vezes Que a mãe tem Eu tenho pelo menos É De explicar para eles Por exemplo Que não é legal Sei lá Tirar a calça em público Que não é todo mundo Que pode te tocar É uma coisa Que a gente também Tem que tratar Com a criança Porque infelizmente Tem essas pessoas loucas Que abusam de crianças Olha a situação Que a gente vive Então é uma preocupação Que eu tenho E falo sobre isso Filhos Essas partes São íntimas São suas Não é legal Você mostrar Em público Para outras pessoas A mamãe O papai As pessoas que cuidam De você Na escola Que vão te limpar É uma questão Do privado Do que são As partes íntimas Até que ponto Isso Por exemplo Você falou Que isso faz sentido Só que por outro lado Ele pode se tocar Ele já sente Algum tipo De prazer Claro que infantil Talvez não ainda sexual Como você Tratar dessa Privacidade Dessa parte privada Mas não inibir Também E não trazer Essa coisa Do passado A criança ficar achando Que aquilo É proibido Oprimir Exatamente É perfeito Acho muito bom Isso porque na verdade A gente quando fala Nossa mas vai falar De sexo com as crianças Não é de sexo Que a gente vai falar Com as crianças É de sexualidade Que é isso Inclui a questão Da higiene Inclui a questão De Contra abuso sexual Inclui a questão De respeito Com o corpo do outro Então quando a gente Fala de sexualidade Com crianças A gente tá falando De tudo isso E aí quando que eu falo Como eu falo Quando surgir Então quando você vê Que ele tá ali Começou a tocar ali Tá achando gostosinho Tá o tempo todo Com a mão ali Você pode trazer Esse assunto Ah é gostoso mesmo Mas é a nossa Parte íntima Lembra que a gente já falou A gente não sai Pelado ali na rua Porque é a nossa Parte íntima Então você vai tocar Só quando você tiver No seu lugar Quando você tiver Sozinho Não tem problema nenhum Mas a gente tem momentos Pra fazer cada coisa Né E aí você Então você não precisa Chegar pro filho E falar assim Olha filho Aqui é bem gostoso Tá Você vai querer tocar De vez em quando Mas você Não Espera isso acontecer E não trata do jeito Que muita gente trata Às vezes Desinformadamente De não pode Tira a mão Coisa feia Não pode tocar Não é legal É gostoso Até porque Ele sente que é gostoso É a mesma coisa De falar muitas vezes Sobre droga Ah droga é ruim Aí a pessoa experimenta Nossa isso aqui não é ruim Ela faz mal Mas talvez ela não seja ruim Né A questão do bom e do bem Né Então é conversar Abertamente Quando a coisa acontece Quando a situação aparece Então quando tá dando banho Por exemplo Ele quer Falar assim Nossa você tem diferente Do que eu Por que que você tem isso aqui Eu tenho isso aqui E aí você trazer o assunto A gente não precisa antecipar Mas a partir do momento É tratar com naturalidade Agora você falou Da questão dos meninos E a gente ouviu aqui A questão das meninas também O menino sente prazer Pequenininho já No pipizinho dele A menina Quando é que vai sentir Quando é que ela tem Essa inserção na sexualidade Em que momento ela tem Ou deveria ter Ou poderia ser instruída A pelos pais É isso é legal Porque o menino Desde pequenininho A cueca tá roçando Tá caindo água em cima É uma coisa externa É uma coisa externa As meninas muitas vezes Também começam mais ou menos Na mesma época Onde elas estão ali Põem a calcinha Dá uma coçadinha Ela põe a mão Desculpa Nessa época em que Seus filhos estão Por exemplo Gente peraí Desculpa É a mesma época dos meninos Não eu sei É pras pessoas saberem Eu tô falando O Edgar tem filhas também Exatamente Quatro a seis anos Então que começa Essa percepção Então por exemplo Tá tomando banho As meninas lá Que elas tão lavando Por exemplo Ela já começa a sentir Nossa que gostosinho aqui Ela tá ali Colocando a calcinha Ela começa a coçar um pouquinho Ela fala Nossa que gostosinho Então ela também Começa a sentir Porque onde a mulher Mais sente Essa sensibilidade É no clitóris O clitóris tá logo Depois ali Da cobertura Ali Dos grandes lábios Então elas também Começam a sentir Mas o que acontece Muitas vezes É quando o menino Tá mexendo no pintinho A família Aí vem o incentivo Ó já tá Que legal Aí garanhão E aí Mesmo que a mãe Às vezes até tire a mão Ele percebeu Que teve um incentivo E aquilo é uma coisa legal É isso E a menina Pôs a mão Ele Que corrigida Manda aí Você não pode Fecha a perna É verdade E não Você falou uma coisa Deixa eu passar Quem é que veio Você falou uma coisa Muito importante Que é um treino É um treino Pelo qual tem que passar E ter uma atenção Plena ali O próprio pai Educador Porque essa primeira reação Que você mencionou aí Ela fala mais Do que mil palavras Aquela história Se você O teu corpo E a tua reação Tem que condizer Com o teu discurso Com o que você tá falando ali Porque senão Você tem uma reação E tem um outro discurso A criança fala Opa, peraí Tem uma coisa errada E aí ela já vai se reprimir Se vai auto-reprimir Numa segunda situação Parecida Foi você que queria falar, Vini? Isso Não, aí Você falou de uma situação De discussão Sobre a sexualidade Que vem um pouco Antes Vem um pouco mais cedo E a discussão Sobre sexo mesmo Com qual idade Com que idade Que é correta Falar sobre sexo Com os filhos O que a gente diz É que quando Eles começam A trazer o assunto De interesse Então quando vê Alguma coisa E pergunta Mãe, o que é transar? Por exemplo E aí você pode Devolver a pergunta O que você acha que é? Onde é que você viu? E você trazer um diálogo Até pra entender Se de repente tem alguém Mais velho Que tá falando com ela Alguma coisa que às vezes Não era pra falar Ou se viu na novela Porque muitas vezes As crianças Eles têm uma hipótese Tem um vídeo Que fala muito disso As crianças perguntando E aí eles dizem assim Ah, eu acho que veio de Deus Eu acho que veio da água Nasceu do bumbum O filho Nasceu do... Então eles têm hipóteses Então a partir desse momento Você pode conversar com a criança E muitas vezes Você pode falar assim Ah, é uma coisa que dois adultos Fazem quando se gostam E aí você Deu a resposta Se a criança Ou o pré-adolescente Quiser continuar Ele continua te perguntando Então as perguntas Quando elas surgem A gente vai respondendo De maneira natural Mas sem ter que dar Aquela aula De educação sexual Responde só o que foi perguntado E vai travando esse diálogo Para ele saber Eu posso falar Sobre qualquer coisa Com os meus pais Com a minha família Doutora Tem uma coisa até engraçada O Nelson Rodrigues Era muito amigo Do psicanalista Eduardo Mascarenhas E uma vez O Eduardo Mascarenhas Falou para ele Que a criança Tinha vários pontos De sentir tesão E falou para ele Olha O Freud chamava isso De perversidade polimorfa Aí o Nelson Rodrigues Toda vez que o Eduardo Mascarenhas Falava Como vai essa perversidade polimorfa Onde é que eu quero chegar Sobretudo no caso da menina Me parece que a publicidade Tira esse poliformismo Da sexualidade Ou seja Várias formas E acaba trazendo A ideia de que A sexualidade A libido Só residem Nas zonas erógenas Você enxerga isso Com certeza Totalmente Isso é mais presente ainda Nos homens Do que nas mulheres Então o prazer é no pênis E ponto E acabou Nas mulheres ainda Tem uma coisa mais distribuída Muitas vezes Então do seio Da vagina O bumbum A nuca As mulheres ainda Tem uma amplitude Um pouco maior Mas a gente genitaliza Muito o sexo E a gente esquece Que o corpo inteiro É uma área erógena É uma área de prazer O corpo como um todo Inclusive pessoas Que tem paralisia Por exemplo Nas pernas Tem prazer Tem prazer em outras áreas E às vezes tem orgasmos Inclusive Então a gente tem que Sair um pouco Do sexo em si E entrar na questão Da sexualidade Porque muitos dos pacientes Que eu atendo no consultório Que não tem desejo Ou tem disfunção erétil Ou não tem orgasmo Qualquer uma dessas questões Quando você vai investigar Tem muitas questões Que ficaram lá de trás Ah, porque não podia Porque tinha que fazer Porque era obrigado Porque não se falava Porque eu nunca vi um beijo Dentro de casa Dos meus pais Eu nunca vi afeto Ou a primeira relação sexual Eu tive que fazer Porque eu fui num puteiro Porque a minha família Estava me pressionando Ou meus amigos Estavam me pressionando Então toda essa Educação sexual Que inclusive o silêncio Também é uma forma De educação sexual Ela vai marcar De alguma forma Lá depois Na vida adulta Olinha Como é que os pais De crianças novas Devem lidar Com esse antagonismo Você, por exemplo Você tem a orientação Tudo que você falou aí Fala sobre o assunto Quando a criança Traz, orienta Diz O que é privado O que é prazer dela O que deve ser feito Em que lugar deve ser feito Todas essas questões Relacionadas à educação sexual Aí você tem Como o Tony Oli citou aqui Sei lá Para dar um exemplo Na publicidade Vai Mas digamos A mídia De uma maneira geral Toda essa sexualidade Precoce Exposta Colocada Como a gente Como o pai Deve agir Para equilibrar Essas duas pontas Antagônicas Do mesmo assunto Perfeito E aí eu acho Que entra muito Na questão De que sexualidade É algo muito mais Do que sexo A gente precisa Trabalhar a autoestima Acima de tudo Então já desde pequenininho A gente trabalhar A autoestima Dos nossos filhos No sentido De ele poder dizer O que ele quer De ele poder dizer não Então ensinar Desde pequeno Também é dizer não Você também está Evitando abusos Ou ensinando muito Sobre relacionamentos Abusivos Que a pessoa merece Amor Merece carinho Então trabalhar A questão da autoestima De aprender a dizer não De refletir Sobre tudo O que vê É uma coisa Que a gente pode fazer Desde pequeno Com qualquer tema Então está passando Um desenho lá Que os pais Estão assistindo juntos Ou um filme Conversar sobre esse filme Refletir sobre esse filme Ou está passando Uma propaganda De alguma coisa Que você acha Que é cedo Para o seu filho Ter aquele coisa Ou ter o celular Refletir com ele Conversar com ele Claro que essa reflexão Ela não é a mesma Reflexão que a gente Mas trazer pensamento crítico Ouvir o pensamento dele E ao mesmo tempo Por os limites Do que você acha Que é adequado Para ele ou não A gente consegue ajudar Nessa construção Para ele equilibrar Um pouco o que ele vê Do externo Com o que ele aprendeu Dos valores Dentro de casa também Maravilha Paula Napolitano Muito obrigada Para saber mais Para saber mais Tem no Facebook Psicóloga Paula Napolitano Falado Obrigado Obrigado Obrigada Ótima sexta-feira Para todos Ótima sexta-feira Olha E assim Infelizmente Vamos fechando Mais uma semana Aqui no Morning Show Acabou o programa Vamos curtir O nosso final de semana E estamos de volta Na segunda-feira Vamos sextar Às 10 da manhã Aqui pela Jovem Pan É isso Muito obrigado Pelo prestígio E pela audiência Segunda tem mais Tchau